Bom pessoal, muito boa noite para todos, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a presença dos colegas, obrigado a presença também dos companheiros que participaram conosco dessa luta, que participam no dia a dia conosco dessa luta, eu convido todo mundo para se sentar, todo mundo sentir a vontade e só justificando, excepcionalmente, hoje nós marcamos a entrevista por um pouquinho mais tarde, por conta de uma reunião que nós tivemos com a superintendência da Caixa Econômica Federal para tratar a respeito dos convênios e de OGU, de Orçamento Geral da União, e toda a nossa equipe de transição e todos os futuros secretários que nós já anunciamos participaram desse encontro, foi muito proveitoso e nós vamos ter bastante trabalho pela frente, então excepcionalmente hoje nós marcamos a entrevista um pouco mais tarde por conta desse compromisso, então nós não sabíamos se ele ia acabar mais cedo ou mais tarde, mas nós pretendemos sempre marcar as entrevistas no horário mais cedo para que todo mundo possa ter uma agilidade maior no trabalho, ok? Então é isso, nós tivemos esse encontro hoje, nós recebemos as informações referentes ao andamento de cada um dos convênios que estão em vigor com a Prefeitura e também a respeito dos procedimentos e da forma como a gente pode otimizar, agilizar e tornar mais eficiente a relação da próxima administração com a Caixa Econômica Federal. E o governo precisa da Caixa para tudo e nós precisamos ter uma maneira de diálogo e de trabalho junto com a Caixa profissional. Então hoje nós tivemos esse encontro que foi um encontro de informação, um encontro informativo e também um encontro de capacitação na nossa equipe acerca das normas, das regras da Caixa, dos ministérios e da situação dos nossos convênios. Foi muito positivo e além da equipe de transição e dos secretários que já foram oficializados, também participaram alguns dos secretários que nós ainda não anunciamos, para agilizar esse trâmite que nós já fizemos esse encontro hoje lá. Isso é uma informação que eu acho interessante, estou passando para vocês, foi uma reunião muito proveitosa e agora nós vamos cada um na sua área tomar as medidas cabíveis para que esses procedimentos sejam feitos com normalidade e que a transição não comprometa o bom andamento dessas parcerias. Inclusive tem parceria que está vencendo e que precisa prestar contas. Isso é uma preocupação que a gente tem, porque muito embora a responsabilidade criminal e administrativa por eventual não prestação de contas caia sobre a atual administração, se algum convênio ficar sem prestação de contas tempestivamente, a cidade perde o direito de receber transferências da União até que a situação se regularize. Então, o erro em um convênio compromete todos os outros e todas as outras parcerias. Então, isso é uma situação muito delicada e que nós já dissemos que queremos tratar disso e que estamos tomando esses cuidados, essas informações da transição e reforcei o pedido para que a nossa equipe de transição verifique como está o andamento dessas situações atualmente. Para que a cidade não tenha o seu interesse prejudicado por eventual problema que possa ocorrer. No mais, acho importante contextualizar vocês sobre como está sendo, como anda o trabalho da transição. Como isso está acontecendo. E nós estamos tendo problemas. acho muito importante a gente divulgar essas coisas. Porque quando a gente divulga, existe uma cobrança que não é a cobrança do prefeito eleito e nem da equipe de transição, passa a ser uma cobrança da sociedade, para que o processo de transição seja um processo mais otimizado. Isso não é geral, não está acontecendo em todas as secretarias. Tem algumas pessoas na equipe de transição e no governo atual que têm sido solícitas e que têm tratado a nossa equipe de forma digna. Mas, por outro lado, nós estamos encontrando muitas dificuldades com relação ao acesso dos futuros secretários nas secretarias. E eu acho que isso é muito complicado. Porque nós precisamos fazer uma reestruturação da administração. Todo mundo sabe que nós vamos ter que fazer algumas modificações para o bom andamento do serviço público. e não se faz mudanças no quadro funcional, em organograma, simplesmente olhando folha de papel. Você precisa ir a campo. Precisa ter o contato direto com as pessoas, ouvir os servidores de carreira, ouvir os próprios servidores comissionados, ver quem está cedido para onde. Porque tem secretaria que tem mais gente cedida para outro lugar do que trabalhando efetivamente onde está ali. Tem muito desvio de função. Então, esses são problemas que nós não solucionaremos apenas analisando um monte de papel. É preciso, antes, nós termos uma análise aprofundada do clima, do ambiente de trabalho, da situação, da satisfação dos servidores, ouvir. Isso é fundamental para qualquer proposta de reforma da administração. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e a presença de toda a imprensa para fazer um pedido de coração aberto para que o prefeito Oswaldo tome uma medida para evitar essa dificuldade que alguns secretários estão tendo de entrar nas secretarias. Estão pedindo ofício, estão demorando cinco dias para responder o ofício. está muito clara a intenção, não sei, não de todos, mas tem gente que está tentando procrastinar e empurrar com a barriga o processo de transição para dificultar a entrada dos secretários e tomar conhecimento do que está acontecendo de verdade. Ninguém aqui é bicho papão. O que nós estamos querendo é diagnosticar a situação desses lugares para que a gente possa, na nossa proposta de reforma, melhorar a qualidade do serviço público. Então, quero pedir publicamente, vou falar pessoalmente com o prefeito Oswaldo, vou entrar em contato com o gabinete essa semana, vou fazer uma visita para ele e gostaria muito, até antecipando já a pauta do assunto, eu vou tratar com ele de uma abertura maior no processo de transição para as informações que a nossa equipe precisa. Isso é transparente para todo mundo saber. Porque aí, de repente, fala assim, ah, o prefeito, o prefeito eleito vai se encontrar com o prefeito atual. Vai se encontrar com o prefeito atual porque não dá para continuar tocando a transição do jeito que ela está sendo disponibilizada. Tem secretário que demorou uma semana para conseguir autorização para entrar na secretaria. E secretarias importantes, secretarias onde nós sabemos que os trabalhos não podem parar, que são serviços essenciais. então eu quero aqui fazer um apelo, fazer um pedido de pedido institucional de cidadão para cidadão. O prefeito Oswaldo. Aqui não precisa mandar ofício. Se o secretário chegar lá, deixa entrar. O pessoal está indo lá para conversar. O pessoal está indo lá para ouvir, para saber o que está acontecendo. Ah, mas os documentos não bastam? Não bastam. Você pega o organograma de secretarias da prefeitura, que tem 40% dos cargos cedidos para outro setor, para outra secretaria. Tem um monte de gente que está no FUS. Tem mais de 10 cargos comissionados no FUS, que estão no organograma de outras secretarias. E não é só isso. Na Secretaria de Saúde, o Gilson está aqui. Ainda me parece que ele conseguiu conversar e a coisa evoluiu alguma coisa nos últimos dias. Os problemas maiores não estão residindo nesse fator. Mas nós tivemos um problema em algumas secretarias. E aí eu fui dar uma entrevista no programa do Teixeira, semana passada. Abriu o coração. Não ofendi ninguém. Simplesmente fiz uma constatação. O secretário foi reclamar que o prefeito eleito foi falar mal dele. Eu não falei mal de ninguém. até porque não compete a mim criticar pessoalmente ninguém. Eu só acho que nós precisamos ser mais maduros nesse processo todo. Um dia eu vou ser, eu vou ter que transferir o cargo para alguém também. E um dia o atual prefeito também recebeu esse cargo de alguém. E a vida política é muito dinâmica. A gente não pode ficar deixando que questões pessoais passem por cima do interesse da cidade. Nós tivemos um problema na Secretaria de Educação. Não é porque eu estou dizendo, fazendo um apelo para o secretário democratizar o acesso, deixar o João entrar na secretaria. Cadê o João? O João está aí? Não, o João estava com a gente na caixa agora. Gente, é isso que eu estou querendo. Simplesmente que o pessoal deixe os membros do futuro governo entrar nas secretarias conversar com os servidores. Ir lá com o organograma na mão e perguntar, ó, o fulano está aqui mas ele não está aqui. Ele está onde? Ah, está. E se esse cargo foi extinto nesse lugar se o cargo foi extinto, nesse lugar aqui que ele está toca numa boa? Não, não toca. Então precisa criar o cargo ali? Então você tem que criar ali porque criou aqui? Então, como pode uma prefeitura do tamanho da prefeitura de Jaú uma cidade do porte de Jaú ter a sua estrutura administrativa vivendo de remendos? O Estatuto de 2003 se você lê a lei o Estatuto de 2003 você não consegue entender hoje não é o retrato da realidade porque foram alterando, alterando, alterando alterando, alterando e hoje você tem que pegar umas 10, 15 leis para você conseguir entender como a coisa está e além das leis terem modificado um monte de coisa na prática, quando você vai lá não é aquilo Então o que custa deixar o secretário entrar? Conversar? É só para isso que nós queremos que o secretário vá Então, prefeito Osvaldo de prefeito para prefeito por favor pare com esse negócio de pedir ofício não precisa pedir ofício para o secretário falar bom dia e boa tarde ser bem recebido por servidor público não precisa disso não precisa demorar cinco dias para responder ofício se autoriza ou não o secretário entrar me desculpe então eu eu dei todas as demonstrações desde o começo que eu queria fazer um processo de transição democrática transparente institucional visando bem na cidade não nomeei nenhum político para a equipe de transição para deixar bem claro que a transição não seria política seria um trabalho técnico vocês estão de testemunha disso nós fizemos tudo certinho agora nós precisamos de coração aberto nesse momento desprendimento é só isso que a gente está pedindo senão a gente vai ter dificuldade então eu quero aproveitar a presença de vocês para dizer que hoje nós vamos anunciar o nome de mais alguns futuros secretários e eu estou antecipando as divulgações por um único motivo porque nós estamos percebendo que essas pessoas precisam atuar na transição para as coisas funcionarem por exemplo tem coisas que nós vamos alterar e que esses secretários precisam saber já como está como está ocorrendo como está funcionando nós vamos mudar a estrutura política administrativa da prefeitura e isso vai mudar também alguns vínculos hierárquicos com servidores efetivos então o secretário tem que ir lá não adianta só pegar o dono grama tem que ir lá para ver tem que ouvir o que o servidor acha tem que fazer uma pesquisa de satisfação do servidor ouvir o que o servidor tem a dizer muitas vezes essas essas entrevistas vamos dizer assim esses contatos diretos eles trazem detalhes que são riquíssimos para a proposta de reforma que a gente quer fazer e sem contar os serviços essenciais que não podem parar nós já vimos aí na Secretaria de Educação na Secretaria de Saúde na Secretaria de Assistência e também tem outras secretarias que tem serviços essenciais né que nós temos que saber como que as coisas vão se dar por exemplo não pode parar semáforo no dia 31 de dezembro não pode não é saúde não é educação mas tem que tem que ter certeza que não vai parar não pode parar sistema no dia 31 de setembro desculpa de dezembro 30 de dezembro não pode parar sistema 30 de dezembro o portal da transparência não pode parar tem que estar funcionando e aí trânsito tem alguns sistemas que não podem parar porque senão a cidade vira um caos isso tudo é transição e para isso não é só pegar um monte de papel e analisar precisa ir lá conversar com quem está fazendo isso hoje para garantir que o serviço não pare então nós não estamos aqui pedindo nada mais nada mais do que aquilo que é importante para a transição cumprir o seu objetivo e eu vou conversar com o prefeito Oswaldo essa semana e vou relatar para ele aquilo que os membros da minha equipe estão dizendo para mim o que está acontecendo eu vou simplesmente dizer a ele o que eu estou escutando dos companheiros e eu espero que ele nos atenda quero acreditar de coração que ele vai nos atender que ele vai se sensibilizar e que ele vai ver a necessidade desse trabalho acontecer de uma forma mais livre uma forma mais transparente mais tranquila pode até levar alguém junto não tem problema nenhum quer levar alguém da tua administração junto pode levar não tem problema se o receio é se o funcionário vai fazer críticas ou não isso não vai mudar o preço do frango não vai porque daqui um mês todo mundo vai ficar sabendo de tudo então não é mais fácil ter uma postura mais transparente dialogar conversar e abrir então é isso que eu queria dizer tá bom no mais eu vou fazer aqui agora vou anunciar mais alguns secretários para vocês na semana que vem nós vamos anunciar mais alguns nomes tá eu acho que não vai ficar nada para o final não a gente quer resolver tudo até a semana que vem se faltar vai faltar uma situação ou outra uma coisa ou outra que vai faltar a gente encaminhar tá então eu vou fazer um anúncio de alguns secretários hoje eu vou começar anunciando o nome do doutor Frederici do Luiz Vicente Frederici como futuro secretário de economia e finanças da cidade uma escolha técnica e também uma escolha pelo nível de confiança de companheirismo e de credibilidade de trabalho em grupo que a gente tem já desde que eu comecei na vida pública então esse é um cargo que precisa ter alguém que entenda e também alguém que seja de extrema confiança do prefeito então ele vai ter um trabalho hercúleo pela frente a partir do ano que vem eu diria a vocês que no primeiro ano vai ser a secretaria mais importante porque nós já adiantamos para vocês outras vezes que nós vamos tomar medidas para resolver e botar ordem na casa e eu acredito que ele tem todas as condições de realizar um bom trabalho o doutor Frederici ele é advogado como todo mundo sabe está concluindo a pós-graduação em gestão de cidades pela faculdade de economia da FAP onde eu também estou fazendo concluindo a pós-graduação e está desenvolvendo a tese dele exatamente na área de finanças públicas tribunal de contas lei de responsabilidade fiscal e tudo mais a gente está esperando a pessoa imprimir os currículos depois nós vamos entregar para vocês também ele também foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Jaú durante 2006 a 2008 e também foi assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Campinas tem uma atuação bastante destacada aí na área sabe o que faz tem conhecimento técnico e é a pessoa que eu escolhi para botar ordem na casa fechar a torneira e fazer o que tem que ser feito não aquilo que algumas pessoas querem que a gente faça mas aquilo que tem que ser feito nós temos que pensar na administração agora a administração é de quatro anos e nós vamos fazer o que tem que ser feito para botar a administração em dia e essa é uma das missões que nós estamos transferindo aí para o futuro secretário não tem que ter dó de ninguém não tem que pensar duas vezes em meter a tesoura naquilo que não tem que ser gasto tem que ter uma política fiscal com austeridade tem que tratar as finanças com controle rígido e vamos botar a casa em ordem aí no tempo devido nós vamos cumprindo os compromissos de campanha de acordo com a disponibilidade de caixa na prefeitura tá então isso é uma questão que nós já deixamos bem claro para vocês que é a maneira como a gente vai proceder como a gente vai conduzir vou anunciar como futuro secretário de meio ambiente o Duda todo mundo falar que o Duda era um dos nomes tidos como certos no nosso secretariado e de fato era também por razão do seu currículo das habilitações técnicas que ele tem da formação da experiência profissional no trabalho de meio ambiente e também a confiança que ele demonstrou e conquistou no nosso grupo nos últimos anos então é uma escolha técnica uma escolha técnica também acompanhada de um critério de confiança muito grande o Duda ele é biólogo como todo mundo sabe tem pós-graduação em geoquímica pela universidade federal fluminense foi diretor do DPRN já depois vocês vão ter acesso ao currículo de todos eles o pessoal está imprimindo e nós vamos entregar para todos vocês aí e vai ter o desafio de resgatar a seriedade das políticas ambientais aqui na cidade nós vamos tratar a questão do meio ambiente como prioridade do nosso governo e principalmente fazer com que a Secretaria de Meio Ambiente tenha um trabalho modelo para as outras cidades nós estamos hoje vivendo aí uma necessidade muito grande de ter cidades sustentáveis ter municípios sustentáveis nós temos um desafio muito grande nessa questão toda e somente alguém que tenha o currículo dele a experiência que ele tem pode nos auxiliar a seguir esse caminho fazendo o que tem que ser feito na medida certa e com segurança então o Duda vai ficar à frente da Secretaria de Meio Ambiente já quero adiantar a vocês que nós vamos reestruturar a Secretaria de Meio Ambiente a Secretaria de Meio Ambiente não vai permanecer da forma como ela está hoje a Secretaria de Meio Ambiente ela vai ter uma importância maior no próximo governo mais serviços ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e nós vamos ter um grande desafio pela frente inclusive essa é uma das razões eu estar antecipando já o anúncio do Duda como Secretaria de Meio Ambiente porque como a Secretaria vai ter várias atribuições é imprescindível que ele vá até o local hoje o organograma da Secretaria de Meio Ambiente não possibilita e não tem estrutura para fazer o serviço que nós queremos realizar na Secretaria então ele tem que ir lá ele tem que ir no CEPROM ele tem que ver como está a estrutura e ver o que vai ser preciso adaptar para que a gente possa fazer o trabalho de gestão ambiental da Secretaria dele de forma satisfatória esse é um grande desafio então é imprescindível que ele faça parte da equipe de transição já a partir da da de amanhã já vai ser incorporado a partir de amanhã nessa equipe de transição e tem que ir lá tem que conhecer tem que ver o que que como que está funcionando para a coisa acontecer todas as secretarias vão ter corte de cargos comissionados e diminuição o número de de servidores a Secretaria do Duda é uma das únicas exceções porque de fato nós queremos fazer o meio ambiente funcionar a Secretaria de meio ambiente ela não pode existir só para estar no papel que ela existe a Secretaria de meio ambiente não pode ter ser simplesmente um local de acomodação política não tem que ter uma secretaria séria funcionando com seriedade e tem que ter programas tem que ter projetos essenciais nós vamos colocar atribuições ali na Secretaria de meio ambiente atribuições que hoje não estão ali responsabilidades que hoje não estão ali que nós vamos colocar lá nós vamos mudar isso no próximo numerograma nós estamos fazendo os estudos Carol está já fazendo esse mapeamento também nós já analisamos o organograma estamos fazendo as adaptações cabíveis e a nossa ideia é fazer com que a nossa administração seja uma administração referência na área ambiental referência na área ambiental tanto no que diz respeito à sustentabilidade quanto diz respeito à eficiência da Secretaria para agilizar serviços que hoje são muito lentos e para isso nós precisamos ter gente qualificada agilidade nesses procedimentos lá tá então é isso assim como já é a expectativa de todo mundo estamos oficializando então a indicação do Duda para a Secretaria de Meio Ambiente e vamos anunciar a Joana como nossa Secretária de Deputação já tivemos ela inclusive já participou com a gente também da reunião agora à tarde com a Superintendência da Caixa é uma funcionária de carreira da Caixa já aposentada mas que dedicou sua vida ao serviço público tem uma experiência muito grande com relação à questão dos programas habitacionais como funciona na Caixa quais são os trâmites o que precisa ser feito tem livre trânsito e é uma satisfação muito grande para a gente poder contar com você no nosso grupo Joana e nós conversamos bastante o Cid e eu conversamos bastante dialogamos até a gente encontrar o nome com o perfil ideal que a gente queria para a Secretaria de Habitação e a conclusão que a gente chegou é que nós convidaríamos um quadro de carreira da Caixa Econômica Federal para esse posto porque ninguém conhece mais os programas habitacionais do que quem dedicou a vida toda ao serviço público da Caixa nessa questão então por exemplo se a gente tem alguma dificuldade na transição para obter informações isso e aquilo como está o andamento dos programas no caso da Joana isso não existe porque ela sabe tudo ela já sabe todos os programas qual é o andamento como está como não está a situação que você precisa fazer se está parado se não está precisa ser resgatado que não precisa ela sabe tudo isso já então nós já escolhemos alguém até porque é uma área muito importante nós temos déficit habitacional na cidade nós temos vários programas em andamento que não foram concluídos conforme o cronograma por falhas em listação falhas em projetos e tudo mais então nós não queremos cometer esse erro os programas que foram que estão em andamento nosso objetivo é concluí-los o quanto antes para isso nós precisamos de alguém que comece já tendo conhecimento de como as coisas estão então isso é muito importante e eu fiquei muito feliz com o fato da Joana ter aceitado o nosso convite e o Griso já foi prefeito atua também trabalha como engenheiro da caixa já há quanto tempo 38 anos então nós conversamos nós não podemos errar nós não podemos colocar alguém ali para aprender como funciona para demorar 3, 4 meses para pegar o jeito ali não porque na verdade a maior parte dos programas que estão em andamento hoje são parcerias com o governo federal são parcerias com o governo federal as grandes realizações adaptacionais são do governo federal e a caixa participa de todas elas esses programas muitos deles já estão em andamento alguns deles estão parados então tem muita coisa que já está que precisa ser concluída que está atrasada então conversamos bastante o Griso e eu e a decisão era assim quadro técnico de carreira e que saiba já como está tudo isso nós não temos tempo para perder nós queremos já botar coisa para funcionar e queremos entregar a casa já no ano que vem essa é uma é uma das metas da nossa administração tá os programas que estão em andamento estão atrasados nós queremos acelerar e fazer com que isso possa vingar então é uma satisfação muito grande contar com a sua presença na nossa equipe é uma honra muito grande seja bem-vinda e eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um grande trabalho juntos e como todo mundo já esperava e eu já tinha dito desde o começo desde a nossa primeira entrevista o vice-prefeito do nosso governo ia ter um papel estratégico e teria uma função de bastante destaque de bastante importância no próximo governo tá então isso de fato está se concretizando hoje o Griso vai ser nosso futuro secretário de mobilidade urbana essa secretaria hoje não existe mas nós vamos fundir o CEPROM a secretaria de trânsito e a secretaria de obras numa única secretaria que tem como mobilidade como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana do cidadão jaunense tá é uma secretaria estratégica no nosso governo nós vamos buscar parcerias com o governo do estado com o governo federal vamos buscar meios para viabilizar os projetos e também essa secretaria ela tem o objetivo de garantir a manutenção dos serviços municipais é o tapa-buraco é o conserto da guia a colocação de sarjeta resolver o básico o arroz e feijão do dia a dia que precisa ser bem feito e precisa ser alguém que tem experiência e que saiba tocar esse negócio porque é o cartão de visitas de qualquer governo a cidade está arrumada né então a decisão nossa é que nós queremos alguém que também já tivesse fosse catedrático nesse assunto não queremos colocar alguém para aprender a fazer não nós queremos alguém que já saiba o que tem que ser feito lá já tem experiência nisso que saiba como tocar e é inquestionável a quantidade de obras que a gente anda e vê pela cidade que ele fez quando o prefeito não tem um bairro que a gente vai na cidade que não tem uma obra que o Griso fez desde as mais simples até praças pequenas banco de praça iluminação de praça campo de bola ginásio viaduto conjunto habitacional com parcelas com preços populares até os dias de hoje durante a campanha a gente andava e ouvia das pessoas o reconhecimento delas com relação ao trabalho que foi realizado pelo Griso quando ele foi prefeito Jor um pra mim por favor então é é inquestionável isso tudo pra vocês terem uma ideia aqui acho que é é chover no molhado mas eu acho importante dizer as pessoas podem dizer o seguinte falam assim olha o vice-prefeito vai ocupar um cargo no governo o Rafael tinha dito que ia escolher cargos técnicos e políticos estão em baixa no primeiro escalão o Griso é engenheiro fiscal da Caixa Econômica Federal credenciado desde 1974 foi secretário de obras e planejamento da prefeitura de Jaú de 69 a 73 e de 83 a 88 foi prefeito de Jaú de 89 a 93 foi secretário de obras da prefeitura de Pederneiras de 74 a 77 foi secretário de obras da prefeitura de Mineiros do Tietê de 96 a 99 foi diretor habitacional Coab de Bauru de 99 a 2001 foi assistente do presidente da Sabesp em São Paulo de 93 a 94 foi secretário de ciência e tecnologia de 93 a 94 foi presidente da associação de prefeitos do estado de São Paulo da Sabesp de 89 a 93 e presidente fundador do consórcio hidrovia Tietê Parará precisa falar mais alguma coisa? eu tenho certeza absoluta que o Griso vai ser um companheiro além de ser um companheiro político de grande confiança um amigo pessoal meu e da minha família que tem um carinho muito grande por ele tenho certeza que vai ser o meu braço direito e que nós vamos botar essa cidade em ordem com o trabalho dele porque eu posso dizer com muito orgulho nenhum prefeito na história de Jaú tem ou já teve no seu secretariado uma pessoa que tem o currículo dele como eu vou ter acho que eu sou o primeiro prefeito que tem um ex-prefeito que vai fazer parte do time isso para mim é uma honra muito grande eu tenho certeza absoluta que nós estamos montando um grande time e temos condição de fazer um belíssimo trabalho eu estou aqui está tudo o currículo de todo mundo está aí da Joana também está aí para todos vocês ela servidora pública estadual na Secretaria de Educação de 79 a 84 de julho de 84 até 2012 durante 28 anos ela foi economiária na empresa Caixa Econômica Federal como eu disse para vocês aí e toda essa parte de habitação ela tem um conhecimento muito grande ela atuou como técnica de fomento na área de habitação na agência de Barra Bonita de fevereiro de 90 a mais de 96 na agência Jaú também como técnica de fomento da habitação de junho de 96 a dezembro de 99 de janeiro de 2000 até setembro de 2001 a Joana foi gerente de habitação da agência da Caixa Econômica Federal de Bitinga tá e a partir de outubro de 2001 até agosto de 2012 foi gerente de relacionamento empresarial aqui na agência de Jaú nós conversamos durante a a reunião da superintendência agora né Joana e nós estávamos vendo em todos os programas habitacionais ela sabe o andamento de todos já está a par de tudo que precisa ser feito em todos né então o que a gente precisa agora é só fazer o planejamento do nosso trabalho e colocar a mão na massa então era isso que eu tinha pra dizer pra vocês fiz aí um panorama de como tá a transição anunciei aí os nomes vocês receberam os currículos de todos eles tô cumprindo o meu compromisso de nomear técnicos pro governo né os políticos que estão sendo nomeados são técnicos né e as únicas exceções serão nos cargos de articulação política no mais nós vamos escolher pessoas com perfil técnico pra pra ocupar o os seus postos tá a exceção vai ser a secretaria de gabinete e a subprefeitura do distrito de Ponto Nuro que lá tem que ser gente política tá o subprefeito distrito é um prefeito precisa ser alguém que tenha respaldo da população legitimidade pra tomar decisão e a equipe técnica ao seu lado e o chefe de gabinete secretário de gabinete melhor dizendo eu não gosto muito desse termo chefe de gabinete porque chefe dá ideia que ele que ele é chefe do governo e ele não será ele será o nosso gestor político ele será o nosso articulador político tá e nós anunciaremos em breve e essas duas funções serão políticas as demais estudas técnicas ok então estamos aí à disposição de vocês quem quiser perguntar e é isso aí o senhor falou no início aí muita transição da dificuldade da transição bom e transição envolve também ou deve envolver ou deveria envolver pelo menos isso foi falado na câmara segunda-feira o orçamento do ano que vem o seu ex companheiro de 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 partido vamos chamar assim seu adversário nas últimas eleições Carlos Bramos disse que a equipe sua está sendo amadora no tratamento da questão orçamentária porque vocês deveriam se reunir com os vereadores atuais e adequar o orçamento à estrutura que o senhor vai ter na prefeitura e não esse orçamento que está sendo feito para a estrutura atual da prefeitura já que se vai ter uma estrutura diferente em 2013 esse orçamento deveria estar adequado a essa estrutura de 2013 que vai ter menos secretarias e não da gente que está ele classificou essa atuação da transição de amadora como é que o senhor fez? Obrigado pela pergunta Teixeira bom, primeiramente eu queria dizer que eu não tenho nenhum interesse em responder absolutamente nenhum adjetivo do vereador Carlos Ramos porque isso não me compete ele tem o direito de falar o que ele quiser eu não tenho por que rebater absolutamente nenhuma crítica pessoal ou adjetivos que ele vier a fazer fala o que ele quiser eu tenho a dizer o seguinte que o gestor profissional ele tem que saber que uma reforma administrativa precede de um estudo de clima de ambiente de análise legislativa e também organizacional funcional estrutural da administração não se faz um projeto de reforma administrativa em uma semana nós estamos fazendo isso e como é que nós podemos pedir para eles votarem o orçamento se ainda a estrutura não está definida e nós não temos exatamente o quanto isso vai custar então eu acredito que ele deveria primeiro conhecer o que precisa ser feito para se fazer uma reforma administrativa depois emitir uma opinião e nós vamos fazer o projeto no tempo em que o projeto necessita para ter qualidade isso envolve um estudo jurídico administrativo envolve pesquisa de clima envolve pesquisa de satisfação envolve o conhecimento de campo da realidade de cada uma das secretarias e isso não se faz em uma semana esse processo está sendo iniciado e vocês também sabem que nós estamos fazendo processo seletivo para escolha dos nomes do nosso grupo mais habilitados para desempenharem as funções de confiança e vai haver cortes e o critério de corte Teixeira e todos os colegas não é o critério do que o vereador quer do que o secretário quer ou até mesmo do que qualquer um queira é o critério da seleção e essa seleção ainda não terminou então esse processo está em andamento quando esse processo for concluído eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara alterando o estatuto e o orçamento simples eu posso fazer isso a qualquer momento eu preciso pedir para ele perfeito boa noite boa noite a todos perfeito diante das dificuldades que o senhor falou nesse processo de transição que vocês estão tendo e também com as informações já do que vocês já tem de documentos de contato da equipe de transição quais as principais dificuldades que o senhor prevê logo no início da administração se é que elas vão existir já foi possível identificar e o que vocês já tem nesse check-up qual é quais são as grandes dificuldades se falou em dívidas da última vez que nós estivemos aqui já foi possível mensurar isso como que está esse trabalho a maior dificuldade é ter dinheiro para executar o orçamento que foi colocado no papel por isso que eu estou dizendo que nós vamos fazer um estudo disso conforme as mudanças da administração e tomar as medidas cabíveis no tempo devido eu disse várias vezes já para todo mundo que nós vamos fazer o governo municipal não é uma corrida de 50 metros rasos é uma corrida é uma maratona então nós temos que ter fôlego para correr os 4 anos e não 6 meses não adianta a gente começar querendo anunciar um monte de coisa e não ter dinheiro para concluir então o primeiro passo é acertar as finanças existe uma dívida alta hoje no município uma dívida que passa da casa dos 60 bilhões de reais e a dívida líquida então isso é um problema bastante significativo que nós vamos ter que enfrentar além disso nós verificamos que estavam acontecendo alguns problemas na área de educação por exemplo agora estão sendo solucionados mas estão sendo solucionados porque a nossa equipe foi atrás para solucionar na medida em que a gente vai descobrindo os esqueletos no armário e divulga e vai atrás as coisas começam a acontecer né e por exemplo eu estava preocupado com relação a questão das atribuições dos professores e o processo não tinha sido iniciado quando eu levantei a lebre porque também aqui não tem bobo a gente sabe o que precisa ser feito a gente conhece o básico do que precisa ser feito a Secretaria de Educação muito embora eu não seja professor então o professor João foi lá conversou está resolvendo o problema o outro problema que está para estourar é a questão do transporte de alunos então o João está conversando lá também para resolver essa questão para que quando tiver a volta às aulas as crianças tenham transporte para ir para a escola mas se a gente não tivesse ido atrás provocado esse diálogo a situação estaria bastante complicada né então eu citei alguns exemplos para vocês a questão das apostilas foi renovado isso foi renovado por quê? foi renovado porque antes isso não foi agora recente um tempo atrás foi pedido foi feito um apelo então as coisas estão acontecendo na medida em que a gente pede mas eu acho que eu discordo disso porque eu acho que isso é um dever do gestor público né não importa se ele está terminando o governo se ele está começando ele tem o dever de entregar o serviço público com dignidade para o seu assessor né e eu faço um apelo para o prefeito Osvaldo dizer isso para os seus secretários pedir para os seus secretários adotarem essa postura no dia a dia porque eu acho que isso é muito importante na questão da saúde por exemplo nós tínhamos informações uma dificuldade por exemplo nós queremos detectar onde estão os equipamentos que eram utilizados no pronto-socorro do São Judas porque fechou o pronto-socorro e não tem mais nada lá aí o Gilson foi lá parece que está descobrindo aos poucos algumas coisas sabe onde está achou outras coisas ainda não sabe nem onde está quer dizer então são situações difíceis né então essas são as dificuldades é o prato do dia para o mês de janeiro meu querido então o que nós queremos lutar agora é para garantir o essencial os compromissos de campanha nós vamos começar a pensar nisso no plano plurianual e vamos pisar no freio nas finanças no começo do ano vamos cortar gastos vamos rever o que tiver que rever e nós temos que ter dinheiro para quando? para quando o plano plurianual determinar que as coisas tem que acontecer nós temos que ter dinheiro para começar e para terminar as coisas não adianta ter começar a gastar agora começar um monte de coisa depois passa um ano começa a chover o mato começa a crescer e as coisas no ano então o meu grande objetivo agora é garantir o básico garantir o básico é isso nesse momento para o começo do ano é garantir o básico a transição tem o objetivo de garantir o básico é para isso que nós estamos lutando é para isso que os nossos futuros secretários estão lutando é para isso que a Carol está batalhando e a reforma administrativa boa noite boa noite a todos Rafael, a Câmara possivelmente vota na segunda-feira um projeto que altera os salários do prefeito do vice e dos secretários é claro que sobre essa questão sempre bem enfático ao delegá-la para a mesa diretora da atual legislatura afinal de contas é ela que tem competência para isso de fato no entanto eu gostaria de saber do âmbito pessoal mesmo do que está atualmente e do que possivelmente virá você considera pouco muito satisfatório os próximos salários a questão aí passa longe do que a gente considera pouco ou muito eu acho que existe uma questão legal nisso que diz respeito a projetos que aumentam despesa e a lei de responsabilidade fiscal veda isso sem o relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro de uma forma que eu não sei se tecnicamente é possível se realizar essas modificações agora as questões políticas eu acredito que competem a mesa diretora da câmara eu não tenho nenhum objetivo de polemizar respeito profundamente todos os vereadores sejam eles do partido que forem e eles estão bastante à vontade para tomar essa decisão agora eu acho que se for acontecer algum reajuste eu até acredito que se for acontecer um reajuste ele deve ser um reajuste dentro do limite do razoável essas palavrinhas ipsis literis dentro do limite do razoável se isso for dentro do limite do razoável é uma coisa agora eu não sou a favor não sou a favor e vou dizer isso aqui com todo o respeito à minha equipe tá é levar salário de secretário para 10, 12 mil nesse momento isso vai contra a necessidade das finanças públicas para o ano que vem e se alguém estiver pensando em fazer isso na câmara eu já quero deixar bem claro que não é essa a posição do novo governo inclusive eu acho que nós temos que ser coerentes nas coisas que a gente defende pode até ter o reajuste dentro do limite do razoável acho que é essa questão que a gente tem que avaliar dentro do limite do razoável acho que há casos e casos tem que analisar ver passo a passo o que pode ser feito o que pode ser feito e se tiver que acontecer um reajuste até porque também as pessoas tem que se dedicar integralmente a essas funções tem que se dedicar integralmente a esse ofício mas que ele seja dentro do razoável mas esse juízo é da Câmara Municipal não é meu porque eu sou contra aumentos que possam comprometer as metas fiscais para o ano que vem porque você tem mesmo que a gente reduza o número de secretários se a gente tiver entre subprefeitura e saindo de tudo 15 secretarias se aumentarem o salário para 10 mil do jeito que estão querendo dá uma olhada no tamanho da encrenca não tem dinheiro para isso não tem dinheiro nós estamos falando aqui que nós queremos cortar gastos pisar no freio como que nós vamos dar aumento para a gente mesmo nesse valor é inviável então minha posição é muito clara e o objetivo se for dentro do limite do razoável justificável o seu ponto de vista orçamentário é uma coisa agora dependendo do que for feito que eu sou e contra é razoável 109% qual o caso? vice-prefeito 109% eu acredito o seguinte o vice-prefeito ele tem que se dedicar a administração ele tem que ganhar razoavelmente pelo trabalho que ele vai desempenhar eu acredito tem que ter um salário digno pelo que ele vai desempenhar essa é a conta que tem que ser feita tem que ter um salário digno para a função que ele vai desempenhar até porque ele vai acumular também as funções de quatro de três secretarias então é uma situação o que eu disse há casos e casos há casos e casos agora o que não dá para a gente aceitar são aumentos que vão comprometer as metas fiscais se você aumentar o aumento botar o aumento de todo mundo para 10 mil 11 mil tem vereador que está defendendo isso tem vereador que está defendendo isso agora eu acho que a ideia do se ela for dentro de uma razoabilidade é plausível agora tem que analisar caso a caso não dá para a gente simplesmente fechar os olhos e falar vai não não é assim então eu acho que tem que ser caso a caso que a gente tem que pensar não tem condições da gente aumentar o salário de todo secretariado para 10 11 mil reais nesse momento se tiver que ser feito um plano de reajuste ele tem que ser feito gradativamente a partir do momento em que se for possível dentro das metas fiscais do próximo governo não assim na última hora vai lá e aumenta para 10 mil peraí e aí tem que pensar né bom bem você falou em questões aí de desculpa Joãozinho só para completar a questão do vice-prefeito que você falou o salário do vice-prefeito é mais baixo que do secretário está errado hoje é quase a metade metade do valor do salário do secretário está errado tem que ganhar de forma digna para fazer o que eu quero que ele faça né então agora é o que eu disse para você nós temos que analisar com prudência cada caso cada caso e fazer conta lei de responsabilidade fiscal e fazer conta calculadora quanto vai custar tem dinheiro não tem dinheiro não faz o João bem você está dizendo em dificuldades que você está encontrando agora aí na questão aí da transição muito bem coisa pública é coisa séria não pode ser coça nostra você vai fazer uma auditoria nós vamos fazer um diagnóstico muito sério das finanças dos contratos e de tudo mais nós vamos fazer esse diagnóstico tá e dentro desse diagnóstico que vai ser feito obviamente que nós vamos fazer um levantamento daquilo que deve permanecer daquilo que não deve permanecer acho que isso é uma questão que tem que ser realizada para a gente tomar a decisão certa no rumo certo na hora que tem que tomar e também isso é uma medida uma política de finanças né uma política de finanças em qual direção uma política de finanças no sentido de nós sabermos o que é prioritário nós sabermos o que é a necessidade número um número dois número três administração então essa questão da análise adequada dos contratos da análise adequada dos gastos ela passa por uma política de finanças e não pela caça às bruxas na medida em que eu for tomando conhecimento das questões eu vou tomar as medidas que forem pertinentes para cada caso eu posso ser leviando aqui de fazer acusações sem ter as informações adequadas em mãos então nós vamos ver caso a caso nós vamos tomar as medidas cabíveis quando elas aparecerem o vice-prefeito vai assumir uma super secretaria que só está fundindo três em um trânsito serviços municipais e obras então uma super secretaria a cargo do vice-prefeito a nomenclatura dela é que eu achei estranho é a secretaria de mobilidade urbana que subentende-se que ela vai cuidar só da cidade a sede do município quando que o prefeito e o secretário é secretário do município como um todo mobilidade urbana subentende-se só a cidade não é? não não necessariamente porque no distrito nós vamos ter subprefeitura e nós vamos ter um gerente para cuidar depois nós vamos divulgar esse momento oportuno para cuidar da manutenção dos serviços nos bairros rurais a secretaria de mobilidade urbana tem essa nomenclatura porque eu acredito que as intervenções viárias elas têm que pensar na cidade como um todo e não é só isso não é só isso se você pegar por exemplo a questão das obras elas têm que estar inseridas numa política de mobilidade urbana como é isso? como que as intervenções vão fazer com que a vida do cidadão se torne menos estressante? como que as intervenções urbanas vão fazer com que os bairros sejam mais mais equipados para que o cidadão tenha o acesso a serviços públicos de qualidade melhor sem precisar sair da casa dele do bairro dele a gente pensar na cidade como um todo e não só pensar na intervenção até porque nós não vamos resolver os problemas do trânsito só com intervenções viárias nós vamos resolver os problemas do trânsito com cidade digital nós vamos resolver os problemas do trânsito com serviços mais próximos do cidadão porque mobilidade urbana porque se eu fizer uma academia ao ar livre num bairro ou se eu fizer com que vários bairros tenham acesso a cultura a esporte a lazer eu vou com certeza diminuir a necessidade dessas pessoas saírem desses lugares para causar transtorno no trânsito para causar problemas no restante da cidade e tudo mais então é uma secretaria que ela tem o nome ela está dentro de um conceito de cidade que a gente quer colocar um conceito de modernização do serviço público tornando os espaços públicos mais acessíveis para o cidadão e inserido é lógico em outras políticas públicas e outras áreas que nós acreditamos que vai melhorar e vão melhorar os indicadores da cidade ou por exemplo a questão da segurança do centro de controle operacional dentro de outras propostas que estão no nosso programa de governo em que nós temos que fazer os projetos e tomar as medidas cabíveis para que no tempo devido se torne realidade prefeito o senhor tem falado bastante na questão da redução dos gastos enfim para colocar a casa em ordem do outro lado há uma probabilidade uma maneira de melhorar a arrecadação do município ou o que está aí é o que é possível eu acho que é possível melhorar a arrecadação do município inclusive o doutor Luiz já está estudando várias medidas referentes a isso e precisa melhorar a arrecadação do município porque a arrecadação de Jaú é pequena perto de municípios do mesmo porte há municípios do mesmo porte de Jaú que estão recebendo mais quanta parte de ICMS já é uma das cidades com mais de 100 mil habitantes que recebe tem o menor índice do IPM do estado do porte se comparando com cidades do mesmo porte por exemplo nós temos cidades menores do que Jaú e que tem um orçamento per capita muito melhor do que o nosso então precisa ser feito um trabalho de reestruturação e de melhoria do potencial de arrecadação da cidade mas isso não significa necessariamente você cobrar mais da população significa você ter medidas para ter um aumento de receitas de forma mais eficiente temos várias medidas doutor Luiz já está estudando elas nós estamos seguindo o exemplo de outras cidades e no momento certo nós vamos divulgar caso a caso Rafael ainda que o atual prefeito atenda seu apelo e facilite o trabalho da transição é evidente que vocês não vão saber de tudo agora é isso natural que o diagnóstico preciso e efetivo só no momento em que vocês assumirem a prefeitura minha pergunta vai nessa linha se vocês trabalham com uma estimativa de tempo a partir da qual as responsabilidades não poderão ser atribuídas à administração anterior não podemos trabalhar com perspectiva de tempo até porque nem sempre as responsabilidades são atribuídas à administração anterior por falta de informação as responsabilidades podem ser atribuídas à administração anterior em muitos casos por problemas que nós vamos herdar em todas as áreas então eu não gosto muito de trabalhar com essa questão esse negócio de 100 dias isso eu não gosto muito dessa terminologia não o que eu espero é que a gente com o pé no chão faça um trabalho de recuperar as finanças públicas da cidade e nós queremos fazer um trabalho com planejamento para cumprir as nossas metas no tempo devido eu repito para vocês não vai ser no primeiro ano de governo que nós vamos botar ter as metas de governo idealizadas nós vamos começar algumas coisas sim mas acho que o primeiro ano é um ano de acertar as finanças manter os serviços básicos funcionando e fazer projeto é isso fazer projeto nós vamos cuidar dessa questão dos projetos com bastante com bastante especialidade fechou? tá bom obrigado o Boni não perguntou nada hoje? não perguntou no final acabou? tá bom valeu pessoal qualquer coisa estamos todos aí à disposição conversem com quem vocês acharem que é importante e qualquer coisa estou sempre com o celular ligado abraço a todos valeu e aí Legenda Adriana Zanotto